Senhora Presidente, e agradecendo os esclarecimentos da ACSS, apenas três questões muito rápidas. Primeiro, compreendo que tem que ser com a tutela a definição dos incentivos, mas pergunto-se a ACSS que tem propostas concretas nesse sentido, ou seja, do contacto direto que têm tido com os profissionais e particularmente com as várias entidades envolvidas no processo formativo e os próprios sindicatos, se já há alguma proposta formal nesse sentido. Segundo, em relação à aposentação de médicos, particularmente de Medicina Geral e Familiar, podem ter respondido, mas posso não ter apanhado a resposta, de qual a projeção de aposentações por ano na região de Lisboa e Valdetejo ao longo dos próximos anos, para também compreendermos as taxas de entrada e saída. E uma última questão, reforçando a pergunta que já fiz, o que se vai fazer no entretanto? Enquanto não se resolver o problema estrutural, se há soluções intermédias que garantam que rapidamente as pessoas que não têm acesso a médicos de família passem a tempo? Muito obrigado.